O comentarista esportivo Antônio Carlos Ferreira faleceu na capital paulista. Ferreira foi apresentador da Tribuna Independente e do programa Caminhos do Esporte aqui na Rede Vida. Como este programa é feito às segundas-feiras, nós temos sempre muito futebol. Antônio Carlos Ferreira foi comentarista esportivo das transmissões de futebol do Canal da Família, ao lado dos narradores Marco Antônio Matos e Luiz Carlos Fabrini. A missa no Santuário da Vida rezará pela vida eterna em ação de graças pelo legado de Antônio Carlos Ferreira na crônica esportiva. Informou o plantão do JCTV.